Fala meu povo, eu vi Aladim, que foi esse dia finalmente, ai que felicidade, ai eu não consigo me conter, eu assisti dublado, não eu assisti legendado, não assisti dublado ainda, e eu tô muito ansiosa de assistir dublado, ainda, já sei que as músicas mudam, mas eu acho que é super de acordo, porque algumas cenas mudam também, então é meio que condizente, porque a música dublada, ela conversa um pouquinho com o que tá sendo exibido na tela, pra dar sentido, já que não é uma tradução literal, não estamos falando de Shallow Now, estamos falando de Aladim, é outro tipo de rolê, mas eu já estou ansiosa pra dublada, mesmo que as coisas mudam, eu não fecho meu coração pra Aladim. Na real, eu espero, eu quero ser surpreendida. Pois é, porque se tem uma coisa que esse live action fez, foi acalentar o meu coração de fã, e ao mesmo tempo me surpreender muito positivamente com várias coisas. Vamos começar pelo começo. Bora lá. O live action de Aladim, ele apresenta um novo início de história, dando uma pequena explicação de dúvidas que os fãs tinham, por exemplo, na animação, você tem aquele comecinho com um comerciante cantando A Noite da Arábia. A Noite da Arábia. Então, nesse filme do live action, a gente sabe quem é o comerciante, a gente conhece ele no início do filme, ele canta Nas Noites da Arábia e ele entra em Agrabá pra gente poder conhecer o Aladim, o Abu e a Jasmine. É um conto das mil e uma noites que tá sendo contado para duas crianças, e é muito fofo isso, é muito fofo. Mas não dá uma bugada quando começa? Dá uma bugada. Então, não dá tão bugada assim, é tipo, dá bugada no primeiro frame, porque é diferentão, é porque é muito discrepante. É porque a grande dúvida era, a Disney vai mudar, aí começa o filme, a primeira impressão é que fala, a Disney mudou. Então, só pra ficar muito claro, a animação começa no deserto, e esse filme começa no mar, e aí você fica, what? O que você tá fazendo no mar? Não era deserto? Não era agrabá? Você tá doido? Só que aí, do nada, tipo, as mil e uma noites, e Aladim e Jasmine e Agrabá e Agrabá e todo mundo, e você vai, tipo, ah, muito bom. Tá, isso vai acontecer várias vezes durante esse vídeo. Se prepara. Aí, beleza. Assistimos lá o começo, tal. Nessa hora a Cris já chorou. Ah, sim. Entrando em Agrabá, a Cris já chorou. Não, nas noites, na Arábia e os dias também. Em inglês, mas eu tava no e os dias também. Eu cantei todas as músicas em português, enquanto cantava em inglês, porque pouco me importa, não é mesmo? Ah, eu não sou obrigada. Eu pensei que a Cris ia ser chata, mas tinha uma galera cantando junto, então tava tudo bem. Ah, sim. Tava todo mundo chorando, cantando junto. Gente, melhor filme pra ver com os amigos. Vá com seus amigos de infância. Ou com a sua irmã, com a sua irmã, com a sua família, com todo mundo que viu Aladim com você na infância. Vocês vão sair abraçados do cinema, chorando e cantando o mundo ideal, mas tudo bem. Aí, a gente conhece Aladim, Abu e Jasmine e o início da história deles. Gente, Jasmine dando pãozinho pras crianças no mercado de Agrabá. Quem nunca viu? Aladim. Quem nos esperava por esse momento? Cara, Aladim roubando pra poder vender e comprar saquinhos de tâmaras pra comer. E dando pra criancinha que queria. Tinha maçã no filme e tudo mais, na animação. Mas tem tâmaras, tâmaras fresquinhas. Tem pãozinho fresco no mercado. Tem os negociantes, comerciantes do mercado de Agrabá. Ah, para. Perfeito sem defeito. Eu acho que esse início de apresentação dos personagens. E pega, cara, é uma história já completa. É. Eles ali, não precisa passar por muitas coisas que a animação passou. É. E vai passando, vai apresentando os personagens. Vai apresentando o que a gente vai ver. E aí sai da feira, vai pro castelo. E aí apresenta mais personagens, apresenta mais coisas. Cara, é lindo. Caraca. Não, e assim, antes da gente ir pro castelo, tem a cena que eu amo. Sou muito apaixonada por essa sequência de cena. Ah. Que é a Jasmine dando pãozinho pra criança, sendo acusada de roubo. O Aladim ajudando ela a fugir e eles correndo pelo mercado. Com a música que, teoricamente, seria ladrão. O Alal, eu não sou, não. Maravilhoso. Que talvez tenha, não sei. É. Eu tô querendo... Essa música eu quero que tenha. É. Ah, né. Mas eu acho que mudou, tá? Vamos lá. Tá, vamos lá. Aí tem essas musiquinhas iniciais, tem a corrida. E ela vai, finalmente, pra casa dele. Que é naquela torrezinha que ele mora com o Abu. Que tem a vista mais linda de Agrabá. É legal os degraus da escada, né? Sim, é lindo, é lindo. Tudo é lindo, assim. Ele é muito sagaz. O Abu é muito sagaz. Eles são perfeitos sem defeitos. Caraca. E aí, eles cantam de novo a musiquinha lá em cima e tudo. A Jasmine fala sobre as intenções dela como pessoa e a visão dela de mundo. É, e ela mente quem ela é. Isso. Ela diz que é a Dália, a ama dela do castelo. E o Aladim também fala sobre como ele enxerga o povo. Como ele enxerga a forma que o povo sente falta da princesa. Porque não havia muitos anos. Enfim, é bom pra ela ter ali o feedback do povo dela, entendeu? Através do Aladim. Dá uma justificativa que eu não lembro se tem na animação. Porque eu era muito criança. A justificativa do porquê que ela não vai no povo. Era mesmo? Ah, sim. É por causa da mãe dela que morreu e tudo mais. Só que eu achei legal porque ela consegue, por ser um ser humano, ter mais relevância nos discursos que ela faz. Já começa nessa cena, assim. A Jasmine, ela tem muito mais tempo de tela no filme do que na animação. Ela tem uma posição mais forte no filme sobre quem ela é e o que ela quer da vida. Mas essa cena já é muito marcante pra ela dizer o que ela pensa. E dali a gente vai pro castelo. Ela volta pra lá e aí a gente vê a chegada de um pretendente da Jasmine. Isso também acontece na animação. Só que eu acho que no filme é muito melhor. É, muito mais agressivo, né, tudo. É, porque, assim, a gente não vê uma pessoa aleatória. É. Tem contexto ali. A pessoa que chega é de outro reino. É. Com outra cultura. É. Eles falam de forma diferente. Os soldados deles são muito diferentes dos soldados árabes e tal. Tem a defesa do Aladim com as criancinhas. Do cavalo que quase pisoteia a criancinha. Isso tem na animação, tem no LiveX. Ai, que legal. É, que legal. É, que legal. E aí eles chegam no castelo. E essa primeira apresentação é muito importante pra gente ver a Jasmine sem o Aladim. Porque na animação a gente conhece ela no começo da história e depois a existência dela na história depende muito da história do Aladim. Sim. Nesse live action, não. Essa cena aparece. Ele chegando, né, o príncipe lá prometido pra ela. E aí ele se apresenta e ela questiona. Ela é extremamente ousada e altiva na forma que ela fala. E ela tem ali o seu primeiro contato com o pretendente. Tipo, o sultão sabe como ela vai agir. A Dália sabe como ela vai agir. Tem também o Raja que sabe como ela vai agir porque ela é extremamente independente. E ela tem um tigre por conta disso, sabe? Porque ela é uma pessoa que se defende sozinha e tudo mais. E ela se posiciona ali nessa cena, né? E tem o Jaffa. E tem o Jaffa. O Jaffa. Aí, cara, é legal. Porque o Jaffa e o sultão, logo depois da apresentação do pretendente, eles têm uma conversa de preocupações políticas do desenvolvimento de Agrabah. Isso. E como é que ele vai se desenvolver, né? Como é que ele vai se sustentar. É. É legal isso. E a gente vê o Jaffa pela primeira vez enfeitiçando o sultão com o seu cajado ali de... Qual o nome? Naja de serpente. É, é um cajado. E ele faz exatamente igual na animação. E o que eu achei fantástico é... Muita gente reclamou da voz do ator do Jaffa. Sim. Que é uma voz muito fina. Esse ator, eu não tô... Esqueci de pegar aqui o nome dele. Mas esse ator, ele é muito famoso. Ele já fez vários filmes de Bollywood. Muita gente criticou os atores por eles serem americanizados e tudo mais. E assim, só esclarecendo, talvez, pros leigos que não conheçam o trabalho de Bollywood. Todo mundo na Índia, de um modo geral, que quer ser famoso no cinema e na televisão, trabalham para estar em Bollywood. Que tem produções milionárias. Afinal, é um país que tem pessoas muito ricas e muito pobres no mesmo ambiente. E são produções incríveis, riquíssimas. E esses três atores, a Jasmine, o Aladdin e o Jaffa e vários outros coadjuvantes do filme, tipo o Hakim, enfim, vários personagens ali, são de Bollywood. Até o Sultão. Exato. Fizeram produções em Bollywood. Então, eles são famosos. Tá. Ponto. A Disney contratou pessoas famosas de Bollywood. Sim. E o Jaffa é um desses galões. Ele é galã, entendeu? De Bollywood. Então, ele foi contratado porque ele merece, ele trabalha para isso. Aí é aquela parada, você não consegue fazer um desenho na vida real, então você adapta. É, mas é o preconceito normal de quem não conhece. Sim, tá tudo bem. Eu também, eu estava torcendo para não dar errado, mas eu também estava com medo de que ele não fosse um bom Jaffa, porque a gente precisava de um Jaffa imponente, ganancioso. Sim. E cara, eu achei incrível. É, ele é um bom vilão. Enquanto o vilão da vida real, sabe? Ele é um vilão político. E isso é muito legal, porque o Jaffa, além de ser mágico, além de ter um domínio ali de feitiçaria, ele não é um dos feiticeiros mais poderosos do mundo, ele se torna em algum momento da história. E ele não é um cara muito poderoso, ele é um ladrão. Originalmente, ele é um ladrão que ele foi acumulando perícias para melhorar ali os roubos que ele queria fazer. Mas sabe o que eu percebi? Ele, no início da história, ele está um pouco acima do nível do Aladdin. Aham. Ele vê o Aladdin como algo que ele foi. Sim. E o Aladdin vai crescendo na história e se equiparando a ele. Vai superando. E ele vai sentindo medo daquilo. E aí, nesse ponto, eu acho perfeito, porque é o herói e o vilão da história, frente a frente. Sim, como iguais. É. Sim. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, a voz do Jaffa, do ator, realmente é mais fina. É. Que o normal, ele tem o timbre mais fino. Só que eu achei interessante a Disney usar como artifício de referência, engrossar a voz dele quando ele está dominado por feitiço. Isso. Então, quando ele está tentando enfeitiçar o sultão, quando ele está utilizando magia, ele tem uma voz grossa que é semelhante à voz do Jaffa na animação. Isso eu achei uma referência muito legal. Torna ele mais humano. Torna ele mais palpável, como o vilão político. É, e a vilania dele aparece e tem por que ele enganar todo mundo. Porque ele é uma pessoa comum ali, que dá bons conselhos, que está preocupado o tempo todo. Então, se você olha o lado do sultão, que precisa de alguém que ele confie do lado dele... Ele é bom. Ele é bom. E aí, tem o sultão, que é também outro personagem que a gente conhece aí logo no começo. Ele é diferente da animação, mas usa exatamente o mesmo figurino. A face dele é muito semelhante, a barbinha, o bigodinho, tudo é muito semelhante. Só que ele não é um velhinho, baixinho, gordinho, bobalhão. Ele é um sultão. Ele não pode ser idiota. Ele é um sultão. Ele é bem otomano, sabe? É, é. É muito legal, porque essa cultura está ali e a gente vê... Parece que eu estou jogando Civilization, jogando com os otomanos. É bem isso. É muito legal. E eu acho que a gente não pode esquecer que, enquanto animação na década de 90, a Disney construiu uma história para crianças. No momento que ela decide ir a Bollywood gravar um filme sobre um sultão, uma princesa e seu príncipe prometido, que é um conto das mil e uma noites, ela não pode desrespeitar um sultão. Existe um respeito cultural nesse filme que foi atualizado. E talvez esse respeito cultural incomode algumas pessoas que queiram ver exatamente o que tem na animação. Não, não dá para o sultão ser um bobo da corte quando ele é o sultão. Eles estão levando Bollywood para o mundo. Eles estão levando uma cultura para o mundo. Tem que ter respeito. E a Disney conseguiu isso. E o discurso mudou referente a Jasmine. Então, o sultão ser do jeito que é, eu acho que só agrega a personagem. Só agrega. Então, nesse começo de filme, a gente também conhece a guarda real, que são personagens incríveis também. Que não são também atrapalhados, como eram na animação. É, eles são um pouquinho, mas não de forma exagerada e esparapatosa. É porque perto do Aladdin, qualquer um é atrapalhado, né? Porque ele é incrível. Exato. E ele é muito arteiro, assim. Então, para você correr atrás dele, você cai, você bate a cara, porque ele é muito ágil. Então, ele causa as situações em que a guarda fica atrapalhada. E a gente conhece uma personagem nova, que é a Dália, que é a melhor amiga da Jasmine, dama de companhia, confidente, enfim, a pessoa que está ali do lado dela e que conhece ela de fato. Exato. E a Dália é uma tradicional dama de companhia da realeza lá desse lugar, enfim, das Arábias das Mil e Uma Noites, é que dá banho na Jasmine, arruma ela à noite pra festa, enfim, bem tradicional. E me surpreendi... É uma confidente também, né? É uma confidente. E eu me surpreendi com o fato de que elas conseguem ter tempo de tela, de conversa, que não seja sobre homens apenas. A Dália é muito tradicional e conservadora. A Jasmine é mais vanguardista. Ela quer ser sultana sem se casar. Ela quer ser a substituta do pai porque ela se preparou pra isso a vida inteira. Enquanto a Dália traz pra ela as tradições, falando, mas você tem que se casar com um homem rico, com um homem bonito, com um homem legal. E ela fica, eu não quero casar, eu quero ser sultana, eu quero governar meu povo, eu quero melhorar a grabar, eu quero fazer jus à memória da minha mãe. Ela é uma menina que estuda. A Jasmine é nerd, sabe? Deixa ela em paz, comandar a grabar. É isso, né? É, e é muito maneiro porque é um papel meio que de melhor amiga e mãe ali. É. E casa e faltava porque a mensagem que as duas tentam passar nos seus diálogos é passado de forma implícita na animação. É. E agora eles falam, sabe? Essa é a grande questão. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Jasmine, que não gosta da animação, da ladinha e tudo mais, que acha que ela é preterida e tudo. Só que no comecinho da animação, quando ela sai pra fora dos muros do castelo, ela diz que saiu porque não tem como ela ser princesa e governar um povo que ela não conhece. Eu acho que pra quem quer entender a Jasmine, um pingo é letra. Ela é uma líder humanitária. Ela quer entender aonde ela vai ser líder. E ela se importa com o povo, diferente de outros líderes. Ela tem um pensamento muito focado na missão dela de governar. Ela afronta o pai. Ela afronta o Jafar na animação também. Ela enfrenta o Aladdin. Ela bota dedo na cara dele e fala o que ela quer, do jeito que ela quer. Então eu sempre entendi a Jasmine assim. Só que não era uma animação sobre ela. Esse live action traz a Jasmine pro primeiro plano. Ela ganha uma música solo, que é uma coisa que todas as princesas têm. E é uma música solo diferente, com uma letra bonita, que empodera o sentido dela existir. São duas músicas, eu acho que ela tem, não tem? Não, ela canta depois de novo. Ah, tá. Mas ela é uma personagem muito forte. E essa força dela cresce nesse filme, sabe? Ela ganha um poder de tela muito grande. Além do que a atriz é maravilhosa, como o Jasmine. Surreal, aquela garota. É muito desenho sonando realidade, cara. É muito incrível. O olhar dela, né? O olhar. Ah, o olhar. Cris, apaixonada pela Aladdin. Eu dando uma de Aladdin. Ah, o olhar. Ela é linda. Adoro o cabelo dela. Mas tá, a gente falou de Jasmine, a gente falou do Aladdin, a gente falou do Sultão, a gente falou do Jafar, a gente falou de todo mundo já. Não falamos do gênero. Ah, tá bom. Aí o Aladdin, ele vai pra caverna. Isso demora um pouco mais do que na animação. Ele demora um pouquinho pra ir. E eu acho legal demorar, porque dá um pouquinho de sentido pra história. Tipo o que a gente tava esperando. É, e vai gerando uma ansiedadezinha, sabe? Você quer ver o gênero? Ele nunca vai chegar lá. Olha, assim, falando sobre o Will Smith e o gênero. Toda cena da caverna é muito legal, é muito semelhante à animação, a lava de dentro assim, andando. Enfim, todo aquele ouro, o abu olhando pro diamante vermelho. Tudo é muito igual. O tapetinho, fazendo os jeitinhos dele lá. Muito bonitinho. Nossa, o tapete é muito legal. É muito legal. E aí chega o gênio. E o Will Smith, ele conseguiu, na minha concepção de fã... Que você aguardava muito. Exato. Ele conseguiu fazer jus ao gênio. Ele é engraçado. Ele é divertido. Ele é animado. Ele respeita as regras dele como gênio. Ele zoa o Aladdin o tempo inteiro. Ele tá fechado pra amizades, porque ele nunca teve um amigo. Mas ele consegue ir além das suas limitações e se tornar um amigo realmente do Aladdin. E isso pra ele já é uma quebra de paradigma muito grande. Porque ele é um cara muito egoísta. Na animação também. Então eu acho que ele... São dois malandros, né? A relação do Aladdin com o gênio são dois malandros que se curtem. É, é bem isso. Aí de repente nasce uma amizade. E ela vai ganhando espaço. Não é algo que, obrigatoriamente, a gente sabe que o gênio Aladdin são amigos. Então isso tinha que acontecer. Não. Eles são dois estranhos que se conhecem. Eles se curtem. Um se liga na do outro rapidamente. Um engana o outro em certos momentos. E aí vai se tornando brincadeira. Vai crescendo. E eles se tornam amigos, cara. E é muito legal. É muito incrível. Tem muita referência. Muito easter egg. Não vou dar todos os spoilers aqui. Eu acho que vocês têm que ir e pegar os easter eggs, entendeu? Do live action, porque é perfeito. Agora, o momento que o Aladdin vira pro gênio e fala assim... Você tem como me fazer um príncipe? E aí o gênio fala da área cinzenta. É nesse momento que os fãs do gênio se jogam no chão. Eu. Porque é fantástico. Assim, na hora que ele vira lá o alfaiate pra poder fazer a roupa do Aladdin. Caraca, o Will Smith de gênio master nessa cena. Tá incrível. E dali a gente tem... Ele faz os tons do gênio. É, os tons. Eu nunca assisti o desenho legendado. Eu não sei como era. Mas o gênio, ele muda. Quando ele... É tipo mágica, né? Quando ele tá numa personalidade... É exatamente igual mágica. Ele muda. Ele muda. Ele muda o jeito. É. E aí ele vira o francês. Aí ele vira o alfaiate. É maravilhoso. Aí ele vira o chefe de cozinha. É maravilhoso. E cada um desses personagens tem uma personalidade própria. Exato. O Will Smith conseguiu fazer o gênio completo. Do jeito dele. É isso que é importante. Você consegue ser nostálgico e atualizar. É. Tá tudo bem. E ficou bonito. E ficou legal. E ficou atrativo. Dali, a gente vai pra cena... Uma das cenas mais aguardadas por mim no filme. Que era o desfile do Príncipe Ali. Nossa! Cara, na hora que começa do... Aí vem... Não, a gente toca com a Aneta. O Príncipe Ali... É! E a gente fica... Nossa Senhora! Você impacta muito nessa hora. E o desfile é lindo. E o que eu mais gostei desse desfile é porque é o gênio que apresenta o Príncipe Ali. E ele... No desenho é uma loucura. É uma maluquice. É que ele aparece no povo, aparece com as meninas... Ele vai pulando, né? Puf, puf, puf. É igual, mas é diferente. É muito diferente. Mas é igual. Mas é igual. Porque tem ele de odalística, tem ele de tudo que tem que ter. De criança. E o que eu mais amei nessa parte é o Príncipe Ali lá em cima, que aparece ali na animação comendo uva, todo cheio de graça. E ele tá lá sendo abanado, fofíssimo. Mas o mais legal é que chega uma hora que ele faz... Porque na animação você vê o Sultão dançando já. Tipo, o Sultão tá mega dançando feliz. O Príncipe Ali chegou em Ágriba, o Sultão já tá bobolhando. É. E aí tem a Jasmine que fica, tipo, interessada, mas cagando. Que ela é dessas. E tem o Jafar com cara de não confio nessa pessoa como eu não confio em ninguém. Tá tudo bem. É igualzinho. Só que tá todo mundo meio cético. Inclusive o Sultão. É. Então ele é Sultão. E quem canta o Sultão pra entrar na brincadeira é o Gênio. E eu achei isso muito vida real. Achei que essa atualização foi muito legal. E aí a gente tem o Aladim entrando no castelo como o Príncipe Ali e sendo completamente aleatório errado, porque ele é muito confuso quando tá na frente da Jasmine e ele fala as coisas dele lá. Nossa, ele fala... É. É muito. Só que a dinâmica do Will Smith como gênio do lado dele, como acompanhante, é fantástica. É. A forma que ele brinca, que ele fica zoando. Tipo, a gente chega uma hora que começa lá de geleia. Tem geleia de damasco, tem geleia disso, tem geleia daquilo. Aí ele fala, meu Deus do céu, chega de falar de geleia. Vamos, cala essa boca. É muito incrível, muito, muito. A dinâmica deles é maravilhosa. E dá vontade de falar várias piadas que o gênio fala. Mas não, você tem que ver no cinema. E ele monta umas piadas de situação aí. Cara, é muito, muito legal. É muito, muito bom. E aí, nesse momento, a gente já tem o Tapete e o Abu na história. Aliás, a personalidade do Tapete e a personalidade do Abu perfeitas sem defeitos. Não tem nada a dizer sobre os dois. Eles são incríveis. E aí tá bom. A gente tem ali a Jasmine e o Aladim agora juntos na corte, como o príncipe ali. E tem uma cena que foi incluída, que não existia na animação, que é uma festa. Então, toda essa história, a partir desse ponto, é muito seguindo a regrinha da animação até entrar essas cenas extras que te surpreendem. Então, mas as cenas extras, elas dão sentido. E pra quem gosta de filmes de Bollywood, vai perceber que elas são tradicionais. Existe um roteiro padrão de filmes de Bollywood que a Disney aplicou em Aladim. E aí, eu acho que pra quem não conhece, talvez, os filmes de Bollywood, fique parecendo apenas cenas extras pra aumentar a história. Só que pra quem conhece, vai falar, cara, perfeito. É. É perfeito. O encaixe é perfeito. É muito bom. São cenas musicais. Eu sou muito o passapano da Disney. Então, me deixem quais que defenderia eternamente. São cenas musicais, cenas de dança, e aí tem discursos, e aí no meio do discurso entra uma música. Sim. E caramba. E eles dançam. E dançam daquele tipo do... É, cara. Ah, é muito lindo, gente. Amo muito. Bollywood Forever. O que você mais gostou? É porque senão a gente conta o filme todo. Tá, calma. Não. Daí, então, a gente tem toda a sequência de filmes até chegar no mundo ideal. E aí, eu preciso só falar da cena do mundo ideal, antes de dizer o que eu mais gostei. O que você mais gostou da cena do mundo ideal? Então, não. Não gostei mais dessa cena, não. Eu gostei... É, calma. Aí, o que acontece? Eu gostei do filme todo. Mas, nessa cena do mundo ideal, o que eu mais curti é o seguinte. Na animação, eles sobem no tapete e eles vão até a China. De tapete. Em cinco minutos. Eu era criança, era uma animação. Ah, mas eles estão na Arábia ali, né? Não, a China era ali do lado pra mim, na esquina. Virou China. É isso. Com dragão e tudo. Tava ótimo. Só que, no filme, eles viajam por Ágrabah. E eu acho bonito e poético, porque a Ágrabah é o mundo da Jasmine. É o mundo que ela não conhece. Porque ela vive enclausurada no castelo. Exato. Então, o mundo que ela tá vendo ali e que ela tá viajando junto com ele, que é o mundo ideal dela, que são as pessoas que estão ali, o povo dela, as pessoas que vão reverenciá-la ao longo da vida, é o mundo dela, é o mundo dela que ela precisa conhecer. Então, literalmente, pouco importa a China. Eu não curti quando eu lembrei que na animação eles iam até a China. E eu curti muito mais nesse momento, quando ele roda a Ágrabah com ela. O castelo é uma prisão, né? É, e ela se sente plena, feliz e completa. E livre. Deu a primeira vez, e livre. Por estar além dos muros do castelo, sendo a dona daquele mundo ali maravilhoso que é dela. Então, o mundo ideal é maravilhoso. Vamos lá. O que você mais gostou? O que eu mais gostei foram as cenas de música. Todas eu adorei. Não assisti dublado ainda. Tô muito ansiosa pra ver. Não sei se tem ideia. Principalmente as diferenças, porque eu acho que um live action desse, uma história dessa, merece sofrer atualizações. Sim. Eu acho que eu não sou mais a mesma pessoa que viu a animação quando era criança. Então, se eu cresci, evoluí e acrescentei conceitos na minha vida, por que não Aladdin receber o mesmo privilégio? Então, eu tô muito ansiosa por isso, mas eu gostei de todas as cenas musicais e eu adorei a inclusão de cenas de dança. E agora, assim, o que explode a minha cabeça do encontro de dois mundos, porque obviamente eu sou fã de Bollywood, porque eu sou fã de Aladdin, são duas coisas que são conectadas. E se a animação que eu mais gostava quando eu era criança era uma animação das mil e uma noites, e depois eu me tornei fã incondicional de tudo de Bollywood, óbvio que existe uma conexão. E ver Bollywood entrando em Aladdin e ter uma cena pós-crédito que tem todos eles dançando, brincando, exatamente como acontece nos filmes de Bollywood. Assim, eu não conseguia parar de rir nessa cena de tanta felicidade que eu tava. O que eu mais gostei do filme foi a poça... Agraba sempre foi um personagem vivo da animação. Mas a gente dava mais atenção pros personagens, né? Pros cinco personagens principais que tão ali fazendo a história acontecer. Sim. Só que Agraba com pessoas, com personalidades que participam e interagem na história, ela se tornou tão viva... Mais rica ainda, né? É cada personagem que aparece, é o filhinho com a mãe, é o comerciante, são as pessoas que tão ali, é a senhora que quando ele entra na casa, os soldados invadem a casa e tem uma senhora dando bronca no filho. É. Tipo, tá vivo, tá acontecendo e é muito mais vivo do que eu esperava. Sim. Eu quero ir, por exemplo, viajar pro Oriente um dia e eu quero ver Agraba. É. Sabe? Eu quero ver, conhecer esse lugar. No sentido... Cultura, culturalmente. Culturalmente falando. Porque, assim, tudo que a gente acompanha de longe é muito parecido e eu acho, assim, não é nada de desrespeitoso. É. É tudo muito delicado, né? É tudo muito fofo. A Disney conseguiu me apresentar uma cultura. É. Que eu conheço mais ou menos, mas com gosto, sabe? Com amor àquela cultura. E eu acho que a galera que é muito fã de Mulan, depois de assistir Aladdin, pode ficar tranquila, sabe? É. Porque por mais que algumas coisas sejam modificadas na história original, eles estão se importando muito em respeitar a cultura a qual aquela animação conversa. E eles foram muito felizes em Aladdin e eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes em Mulan também, porque é respeitoso. É. Mas o que eu mais gostei mesmo é o final e eu não posso falar. Ah, o final é maravilhoso. Mas eu não posso falar. É. O que você menos gostou? Não? Zero? Óbvio. Eu tenho um item que eu quero muito, assim, o pinguinho de reclamação que existe nesse filme que pode existir. Eu estranhei o Will Smith saindo da lâmpada. O gênio saindo da lâmpada. Todas aquelas coisas performáticas que ele faz e as alterações de corpo e tudo que ele faz, com a cabeça do Will Smith ali em cima, eu estranhei, mas aí eu percebi que era do gênio. Mas o primeiro estranhamento existiu. A mesma coisa acontece com Abu. O início do filme, pra mim, ele aparece muito rápido e tal, mas quando ele começa a interagir com o Aladdin na caverna... Aí você não gostou. Eu não gostei muito, achei muito estranho, mas é ele olhar pra Esmeralda ou Diamante, aquela pedra, aí o Abu fica incrível. Tá. O tigre é incrível, o tigre é incrível. Depois eu vou fazer mais um videozinho falando um pouquinho mais dos pontos com spoiler que eu curti da animação, do que faltou no live action e eu não senti falta, eu senti falta, enfim. Teremos mais um vídeo de Aladdin aqui em breve no canal, que eu preciso desabafar mais. Mas esse daqui é pra você que não tá muito confiante, que não sabe se vai ou não no cinema assistir Aladdin, vá. É um filme brilhante, com músicas lindas, com uma história linda, cores fantásticas e literalmente um grande conto mágico e de amor das mil e uma noites. Não tem como não amar. Não esqueça de dar o recado final. De que... Ah, sim! Lembrando que todos os vídeos e lives e todo o nosso conteúdo do YouTube são um oferecimento da galera do clubinho do YouTube. Boa! O botão tá aqui embaixo do vídeo de Seja Membro, você pode se associar direto aqui. E se por acaso você for usuário iOS, tiver um iPhone e tudo mais, o link pra ser membro tá aqui na descrição. Aqui no botão você consegue fazer por celulares Android ou pelo seu computador. Você vai ser muito bem-vindo. Temos vários membros novos essa semana aqui no canal. Obrigada a todo mundo. Lembrando que eu dou cinco coxinhas pra Aladdin. E você, senhor Panda? Eu dou cinco coxinhas. Não tem como dar medo. Os caras querem muito boas. Comenta aí se você já assistiu Aladdin. O que você achou do filme que eu quero saber a sua opinião. Boa! Aguarde meu novo vídeo falando um pouquinho mais sobre o meu lado fã, Crisinha vs Cris. Com spoiler, com spoiler. Com spoiler. Cara! Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma